E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje avançando nos nossos estudos para a Polícia Federal. Falaremos hoje sobre cadeia de custódia. Você deve se perguntar, mas o que significa cadeia de custódia? Então, a Lei 13.964 de 2019, aperfeiçoando o Código de Processo Penal, inseriu um artigo novo. Na verdade, vários artigos, mas um dos que nós vamos trabalhar hoje é o 158A. Tem o 158B, C, mas vamos falar deles depois, ainda sobre o tema cadeia de custódia. Hoje é mais uma introdução para você entender o que o Código de Processo Penal inovou nesse sentido em relação a esta cadeia de custódia. Bom, pessoal, antes de tudo, quero lembrá-los do nosso curso de questões comentadas inéditas sobre a legislação especial para a Polícia Federal, tá bom? O curso está disponível para vocês adquirirem lá no site eleitoralcombruno.com.br. Muito bem, vamos falar sobre cadeia de custódia. Pessoal, o artigo 158A diz o seguinte, vai trazer o conceito, então, de cadeia de custódia. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, veja, quando eu falo cadeia de custódia, lembre-se da palavra cadeia como uma sequência de procedimentos, mas, na verdade, essa cadeia de custódia é um conjunto de todos os procedimentos que são utilizados para manter e documentar a história cronológica de um determinado vestígio coletado. Eu já falo para vocês o que é vestígio, tá? O início da cadeia de custódia se dará com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, o início, o gatilho para a cadeia de custódia é justamente quando se preserva ali o local do crime, quando se adota determinados procedimentos policiais ou periciais. Isso, então, é o início da cadeia de custódia. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de uma prova pericial fica responsável por sua preservação. Então, ele possui esta responsabilidade máxima, uma vez que ele se dá diante de um potencial, um elemento como de potencial interesse para produzir uma prova, é função, é responsabilidade deste agente preservar, tá? E como eu prometi, parágrafo terceiro, vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Tudo aquilo que pode ser utilizado para detectar o cometedor de um determinado crime, o que se refere a uma infração penal, é considerado como vestígio. Então, todo objeto ou material bruto, visível ou latente, tá bom? Esse, então, é o artigo 158-A, muito importante para que nós possamos entender o que vem a ser essa cadeia de custódia e, mais adiante, quais são os procedimentos que nós temos que adotar. Tá certo, pessoal? A gente fica por aqui, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau!